Olá, aqui é Cecília, apresentadora aqui do Tempo de Ócio. Bom, no nosso episódio número 3, precisamos falar sobre isso, a gente convidou a Tatiana, Ana Luíza e o Juan para conversarmos sobre a Blackout Tuesday, o movimento Black Lives Matter, sobre o lugar de fala, sobre a polícia, entre muitas outras coisas, né? Bom, e o racismo e as construções do racismo, as consequências dele no Brasil e tudo mais, são assuntos que tocam muito a mim e a Ana e como brancas, a gente é responsável por sempre nos manter informadas, por escutar, por entender e lutar também pelo antirracismo. E eu compartilho hoje aqui com vocês que é um assunto que também me toca, assim, a alma profundamente, muito por conta de toda a minha pesquisa, pelo qual eu tenho muito carinho e muito respeito, que eu fiz para concluir a minha graduação em 2018, sobre racismo, foi um assunto relacionado à arte, ao teatro e aos caminhos, né, que o teatro pode traçar para mudanças de algo que é tão introjetado na nossa sociedade há quantos anos. E, bom, o início dessa pesquisa tem só três anos e é impressionante pensar que antes disso foram raras as vezes que eu pude ler obras de autores negros, raras as vezes que o racismo foi discutido na escola, na sala de aula, por exemplo. Isso é muito problemático. Eu acho que ainda mais problemático é a gente achar que a gente sabe um pouco sobre essa luta, que sabe um pouco sobre o que é e não é racista e a gente fica numa posição estagnada e não busca por mais informações, não questiona, por exemplo, injustiças do dia a dia. E essa conversa me fez acordar para isso. A gente tem muito o que aprender ainda como sociedade, como brancos, mas, bom, a gente fica muito contente, então, que, de certa forma, essa conversa pode ser uma introdução aos ouvintes, principalmente aos brancos, que ainda sabem pouco sobre esse tema, mas também pode ser um baita aprofundamento para quem já está aí na luta antirracista para entender, de fato, o lugar da branquitude nisso, para entender a importância de algumas práticas, da não utilização de certos termos, para pensar de forma crítica em tudo que nos cerca. Enfim, todos nós, a gente tem o dever e a obrigação de nos informarmos para que a gente possa começar um processo de desconstrução, de fato, desse conceito, desse preconceito, né? Que ainda é causa de muita morte no nosso país. Se você ainda não ouviu, eu queria deixar aqui, então, um convite para você fazer o download desse episódio e dar o play. E se você ouviu, conta para a gente aqui embaixo o que mais te marcou nas falas dos nossos convidados. A gente está sempre online aqui, abertas para diálogo, sugestões e críticas, comentários. E é isso, gente. Valeu. Beijo.